Salve aí, Felaz! Tudo bem com vocês? Chardim e Batista em mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos conversar sobre a Maratona de Curitiba 2023. Quer saber um pouquinho mais de como foi? Fica comigo depois da vinheta. Bom, Felaz, então vamos lá. Volte e meia, eu venho aqui e faço um race recap de alguma maratona, alguma prova que eu tenha feito, que eu acho bacana vir e trocar uma ideia aqui com vocês, falar um pouco sobre a prova, sobre expo, percurso e afins. E a Maratona de Curitiba em específico eu acho que vale muito a pena, até porque vários de vocês vieram conversar comigo no Instagram, mandaram perguntas, então foi bem legal a interação, então eu acho bacana trazer isso também aqui para o YouTube e levar uma ideia. Para isso eu separei alguns tópicos aqui, então eu vou falar sobre a prova, sobre a expo, sobre o percurso em si da prova e responder algumas perguntas aí que me mandaram lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, tem aqui o meu arroba, entra lá, é uma maneira mais próxima aí de a gente trocar uma ideia lá, eu estou quase que em tempo real colocando coisas e temos também uns conteúdos interessantes que eu coloco lá para vocês. Certo? Então vamos lá. Primeiro tópico que eu quero conversar com vocês é sobre a expo e a expo teve alguns probleminhas que eu vou falar já já, mas o que eu quero dizer para vocês é sobre aquela parte que a gente gosta, produtos, a feirinha em si, e esse ano estava bem legal, a Procorrer com um stand imenso, quase a loja inteira rolando lá, muito tênis, tinha garmin, tinha suplementação, então show de bola, certo? E várias outras lojas, a Dobro estava lá com um stand enorme, você podia experimentar coisas, Rincan, bom, uma infinidade de loxinhas para a gente gastar um pouquinho, a gente que é corredor sempre gosta de comprar alguma coisinha, uma lembrança e tudo mais e também ter um lugar para de repente, puxa vida, esqueci de um gel, esqueci de alguma coisa que eu necessito e aí lá a gente conseguia comprar. Rolou uma travã que lá no sábado tinha muita fila, fecharam a expo por alguns momentos e estava difícil de fazer essa entrega, muita gente, tinham alguns vários guichês lá fazendo a entrega, mas não venceram a demanda, talvez fica aí para a organização, para os corredores que forem de Curitiba, a região mais próxima, talvez se conseguirem, obviamente, pegar os seus kits na quinta e na sexta-feira e aí de repente o sábado fica um pouco mais tranquilo para quem vem de fora, né, prestigiar a nossa prova, que esse ano tinha muita gente, eu mesmo pude presenciar e conversar com alguns seguidores meus e eu fiquei bem feliz que são de fora, são do interior do Paraná, de São Paulo, bom, tinha gente do Brasil todo, então rolou esse atravanque aí na expo, talvez algo a se pensar aí nesse sentido da entrega, no restante, bacana. Show? Vamos falar então agora para vocês da prova. Bom, a prova em si, ao meu ver, correu muito redondo, tirando alguns buzinaços aí de motoristas que ficaram estressados, afinal de contas, eu ainda acho, não é nem por questão da organização, mas eu ainda acho que falta as mídias aqui do Paraná, da região, falarem um pouco mais sobre essa prova, prevenirem os motoristas de que vai rolar essa prova já bem antecipadamente, talvez fazer algum tipo de programação com que essas pessoas vão para as ruas e abracem a prova, assim como acontece em outros locais, em lugares fora do Brasil, isso é muito normal de acontecer, certo? Então, acho que a divulgação da prova, do dia que vai acontecer e mostrar que é um evento esportivo importante para a cidade, financeiramente, para a saúde da cidade, para o setor comerciário, hoteleiro, é muito bacana, movimenta muito, então é interessante isso, né? Acho que a mídia deixa a desejar. Show, então rolou isso, mas voltando à prova, prova muito bem organizada, certo? Água de 3 em 3 quilômetros, em 3 postos de hidratação, isotônico, dá dobro, um isotônico bem bacana, que eu já havia tomado antes, mas não era aquele isotônico açucarado, então não deixava a gente todo melecado, mesmo sendo em copo aberto, que a gente não é acostumado aqui no Brasil a utilizar esse tipo de sistema, né? Mas foi muito bacana, então achei legal. A prova teve que ser atrasada, por assim dizer, em 30 minutos, certo? Por conta de uma tempestade que rolou um dia antes aqui na cidade, então derrubou árvores pelo percurso, tiveram que vistoriar todo, ver se tinha as condições necessárias de segurança para que a gente corresse, mas no final das contas ocorreu tudo muito certo, pelo menos por onde eu passei e no tempo em que eu passei. Isso eu estou falando da minha experiência na prova e de amigos mais próximos que eu pude conversar, certo? E falando em prova, a gente precisa entrar no percurso da prova. Show? É um percurso bem desafiador, já é o segundo ano que ele se dá desse mesmo formato, nesse mesmo local. Eu faço essa prova desde 2016, foi minha quinta participação essa e a segunda nesse mesmo percurso. Destaque aí para o final da prova, que é bem pegado, então a gente passa por dois momentos que eu vou falar para vocês aí que eu acho difíceis, respondendo as questões aí que me mandaram lá no Instagram e que me motivaram a vir conversar um pouco sobre a prova, certo? É uma prova que não é fácil do início ao fim, ela tem poucos lugares planos e eu particularmente um dos locais mais planos que é depois da descida do TRE, a gente sobe o viaduto ali por cima da linha verde, próximo ali ao shopping cidade, faz um balão e ali a gente pega uma boa parte plana por trás da van, mas eu acho muito monótono correr ali. Aqui é uma região meio deserta, tem outros amigos que não gostam de correr essa parte, mesmo sendo plana e tem alguns que gostam, desenvolvem bem e tacam pau, mas eu particularmente é uma área que eu não gosto, fica muita pouca gente e aí fica complicado, mas é a parte mais plana da prova e o resto a gente sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce o tempo todo. Eu em particular gosto de provas assim, para quem me acompanha o tempo sabe que eu gosto aí dessas arapucas, né? Eu vivo me enfiando em coisas desse tipo, certo? O percurso passa por diversas regiões aí da cidade, vários bairros, vários cartões postais e landmarks, né? Ali na região, já lá na largada, a gente já sai próximo da prefeitura, tem a Praça do Homem Nu, que é uma praça famosa, região do Largo da Ordem, e aí a gente vai cortando a cidade de ponta a ponta aí, passa por muitos locais legais e interessantes, né? Então, se você não correu essa prova, venha, que é muito bacana, não é uma prova que você corre só no mesmo lugar, então você vai conhecer uma boa parte da cidade, certo? Bom, e para mim passar aqui para um próximo tópico e continuar falando da prova ainda, um pouco do que eu acho, do que eu acho que talvez pudesse ser melhorado, eu vou começar a responder alguns questionamentos que me mandaram, como eu disse. Então, vamos lá. Me perguntaram qual a parte mais difícil da prova que eu achei. Bom, eu divido ele em três. Essa parte que eu já falei, que é uma parte ali atrás da Havan, para quem é da região aqui vai conhecer, que é a Rua Francisco Nunes, que é uma rua plana, deserta, monótona. Para mim, ali é sempre muito difícil mentalmente. O quilômetro 38 da prova, ele é muito legal, mas ao mesmo tempo ele te pega no mental, porque você já está cansado, aí você vem de uma descida, passa por toda uma vibração da galera, isso é muito massa, só que se você olhar para a tua direita, nos percursos anteriores da maratona, ali a gente já ia para a chegada, e a gente vê a chegada logo ali, alguns metros, mas a gente tem que virar à esquerda, descer para Matheus Leme, e aí, putz, tem que fazer um baita balão, e aí a gente cai, para mim, na parte mais difícil da prova, que é o quilômetro 40, é uma subida relativamente grande, eu não sei ao certo a extensão dela, talvez uns 600 a 800 metros, mas a gente já está bem cansado, e se você já está ali no teu limite, com certeza é uma área ali que vai sugar muito, 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 mas aí logo depois a gente já chega a quilômetro 40, 41, 42, e a gente já está muito perto, certo? Para mim, essas partes aí são bem complicadas. Bom, me perguntaram também, já fazendo aí uma união com essa, qual a parte mental e física que mais me pegou? Bom, mental, com certeza foi essas duas, essa parte mais monótona, e essa quase chegada, mas não chegada, e a física, bom, pega ali pelo quilômetro 34, 35, que é o viadu do Capanema, e a gente pega mais uma subida, ali é um sobe e desce, um tobogã, ali pegou bastante, mas, mas, esse ano, assim, essas duas partes são muito difíceis, né, fisicamente, mas eu senti muito, até ali a região do Jardim Botânico, é um falso plano, ali me deu uma desligada nas pernas, e você é uma subida bem pouco íngreme, como eu disse, um falso plano, e ali eu senti bastante, esse ano para mim pegou, certo? Perguntaram também como é que foi o meu treino para maratona, se vocês me acompanham um tempo, vocês já sabem que eu aproveitei aí o meu treinamento para a Discovery Trail, foi onde eu consegui botar mais volume, eu vinha de algumas provas que eu não utilizei tanto, né, o volume e tudo mais, e aí eu aproveitei essa saída da Discovery Trail, em que eu fiz bastante volume, mais o volume em trilha, e aí eu consegui fazer um longão depois, de 34 quilômetros, que saiu bem, saiu bom, assim, me deu confiança para fazer essa prova, e aí eu emendei tudo e fiz a maratona, então eu não fiz um ciclo aí, tradicional de maratona, pensando essa prova como uma prova-alvo. Outra coisa que me perguntaram é se eu bati RP, qual era a minha meta, etc e tal, bom, eu fui sem pretensão para essa prova, assim, uma pretensão firmada, eu tinha pretensão de rodar ali entre 3 e 6 e 3 e 15, que eu achava que era um limiar que eu conseguiria segurar e ficaria na média das últimas maratonas de Curitiba que eu fiz. Lá no fundinho eu tinha a esperança de rodar ali um 3 e 6, mais ou menos, 3 e 5, mas ali pelo quilômetro 24, 25, eu já vi que não daria para eu segurar o ritmo pretendido para isso, e aí eu já comecei a cuidar para não quebrar demais e não sair disso, e acabei fechando aí na casa das 3 horas e 14 e fiquei muito feliz. Eu sofri um pouco no final, mas como eu não tinha um treino completo, digamos assim, para maratona, mesmo assim consegui segurar e terminar relativamente bem a prova, apesar das dores e tudo mais, já querendo entregar os bets, mas deu para segurar, então foi bem legal, então não tinha uma pretensão. Mais uma vez eu queria fazer essa prova, curtir ela, como eu faço todo ano, né, essa prova, então tenha esse carinho especial e também porque eu queria fazer esse conteúdo para vocês de filmar mais uma vez a maratona de Curitiba, que o pessoal sempre gosta de assistir, então se você também não assistiu o vídeo anterior da prova, dá uma voltada aí e assiste que vale bem a pena. Bom, e para fechar, me perguntaram, né, putz, pós-maratona, como é que está? Rolou aquele bode pós-maratona? Tem algum desafio para frente? Bom, rolou sim aquele bodizão, eu ainda não estou com vontade de voltar a correr, estou dando um off aí, já estou no terceiro dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de descanso e tudo, e assim, estou sem pretensão para esse ano, descansar, baixar volume e tudo mais, então não tenho nada planejado para esse ano mais, 2024, se você já me acompanha aqui, se você não me acompanha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, para você não perder nada, e sim, já tenho um desafio, uma prova-alvo para o ano que vem, que assim, é um primeiro plano, que é a La Mission 55K, lá em Minas Gerais, vai ser a minha primeira Ultra 3, uma prova dura, técnica, mas eu venho acompanhando há um tempo e quero me desafiar, então, essa é a próxima meta, certo? E, falando em meta, o pessoal também me perguntou, eu já fiz o projeto aqui no canal do Sub 3 na Maratona, certo? Já tem um tempo que eu venho buscando esse tempo aí, digamos assim, quebrar essa barreira, não sou triste por não ter quebrado, mas talvez ano que vem, no meio desse volume para o La Mission, encaixar ritmo, encaixar limiar, talvez eu tente fazer o Sub 3 em uma maratona mais rápida, mais plana, e eu tinha muita vontade de fazer esse Sub 3, levando vocês juntos, mas eu ainda vou decidir se eu vou gravando mesmo, ou se de repente eu desencano de gravar e faço a prova, e depois conto para vocês como foi, mas vamos ver, certo? Então é isso, Felas, não vou me alongar muito mais, esse vídeo já está ficando muito maior do que eu imaginei, esse bate-papo aqui, certo? E se você gostou, deixa aquele likezão, se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo também que eu começo a fazer com mais frequência, assim, um recap de provas, de repente trazer notícias, comentem aqui, se vocês acham que esse tipo de conteúdo seja interessante também, e aí a gente começa a produzir. Show? Então é isso, gostaria muito de desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos, nós estamos juntos e falou, valeu!